Música Mais uma vez aqui no nosso programa Amigo Pecuarista, nós vamos ensinar você como usar um produto da Xampi. Hoje nós vamos falar do NutriHummen e quem está aqui comigo para a gente conversar é a Ana Clara, engenheira florestal, que trabalha no nosso SEC. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Roger. E você? Ótimo, ótimo. SEC, não é saque? Não é saque ou é sec? Eu falei certo. Não, é sec, Roger, né? Nós temos o saque e o sec, né? O saque, Roger, né? É o serviço de atendimento, né? O pessoal está precisando de alguma... É, chegou alguma coisa errada, liga no saque, né? Mas precisa de orientação técnica, né? Não sabe usar, liga para a gente no sec, né? Ou a gente liga para saber se o produto chegou, para saber se está usando certo, né? É o serviço que a gente faz de pós-vendas ali. Que bacana! Porque nós fomos além, então. Isso. E o saque, saque todo mundo tem mesmo, é normal. Como a Xampi faz sempre diferente, nós temos o sec. É o pós-venda que funciona, que é uma maravilha. São técnicos todos formados, são várias pessoas, são mais seis ou sete pessoas o tempo inteiro para ligar para os nossos clientes. E nós vamos ensinar para você como é que usa o NutriHumen. O que é o NutriHumen? NutriHumen é o probiótico para o gado de cria aqui da Xampiom. Para você que trabalha com gado de cria, quer dar um bom probiótico, nós temos o melhor para você. Probiótico com bactérias ruminais, bactérias intestinais, leveduras, lactobacilos e enriquecido com vitaminas e minerais. Aqui tem ADE, tem biotina, vitaminas do complexo B, tem selênio e zinco. Para quem trabalha com cria, o problema de retenção placentária é sério o problema. Então, selênio e zinco são dois minerais que auxiliam na prevenção da retenção placentária. Tem também cobre, tem cromo orgânico também, o cromo é excelente, melhora a questão do estresse térmico, ajuda na digestão dos açúcares, é maravilhoso. O que você vai conseguir com o nosso NutriHumen? Maior ganho de peso, antecipação de desmama de bezerro, ele auxilia no desenvolvimento precoce do rumen dos bezerros. Então, você vai desmamar mais cedo, sem estresse, sem perda de peso. Também ele auxilia no controle da diarreia bacteriana. Para você que vai fechar a boi, vai confinar a boi, tem muito problema de acidose ruminal. O gado está acostumado a comer capim. Aí você muda a dieta alimentar, costuma dar problema de acidose ruminal, laminite, não sei o que e tal. Ele previne a acidose ruminal, fortalece o casco porque tem biotina. Então, é maravilhoso, vai melhorar demais o seu gado. E usar é muito fácil, não tem segredo nenhum, tem alguma dificuldade, depende de onde vai misturar para a gente saber a quantidade, não é isso? Só isso, depende do que o senhor fornece para os animais aí, né? Ração, por exemplo, posso misturar o NutriHumen na ração? Pode, na ração, no sal branco, no sal mineral, só altera a quantidade do produto, a dosagem. Então, só para você entender, se vai misturar na ração, são quantos quilos do produto em tonelada de ração? São 2 quilos em cada tonelada de ração, Roger, né? Se eu vou misturar no vermissal, por exemplo, da Champion, que é mais ou menos o consumo do sal branco, aí a quantidade aumenta, o consumo é menor? Exato, né? Por conta do consumo ser um pouco mais baixo, 2,5 quilos do nosso NutriHumen. Se eu vou misturar no sal mineralizado? No sal mineralizado é 1 quilo para cada 30 quilos de sal. Bacana, e isso vai dar um consumo médio de quantos gramas? 3 gramas animal dia, Roger. Simples assim, e usar é fácil demais. Então, vamos considerar que aqui nesse nosso coxo, a gente colocou um sal daquele de consumo de 100 gramas dia. É 1 quilo do produto, 1 quilo, o dosador vem com 250 gramas de capacidade, é o dosador. Então, são 4 dosadores, né? Não é ele cheio, né? É aqui, ó, ele mais ou menos assim, ó. O dosador é com 250 gramas. São 4 medidas dessas, então, né? Vamos lá? É uma medida. Se quiser fazer uma pré-mistura, pode, mas aqui é tão fácil, né? Vamos lá. Duas medidas. Três medidas, tá vendo como é que eu estou acertando as medidas certinhas? Que bacana. Vamos lá. Três e quatro medidas de nutri-rumem para 30 quilos de sal mineralizado. Feito isso, aí eu posso já misturar aqui no coxo mesmo. Se eu quiser fazer a mistura, eu posso misturar no coxo. No coxo ou antes, né? Ou no misturador. Não tem problema nenhum. Então, vamos lá. E outra vantagem também, né? Porque como o probiótico é feito de bactérias, é claro, e são bactérias vivas, o sal, você sabe que ele mata as bactérias, né? O sal, o sal branco, o cloreto de sódio, ele pode matar as bactérias. Ah, então vai matar o nutri-rumem? Não, porque ele tem bactérias microencapsuladas. As bactérias estão protegidas pela ação ou da ação do sal e essas cápsulas, elas vão ser rompidas no trato digestivo do animal. Lá que elas vão ser rompidas e aí as bactérias vão agir. Mas são bactérias. Bactéria não é um negócio que causa doença? Tem bactéria patogênica e tem bactéria boa. E aumentando, como essas aqui são bactérias boas, você diminui as bactérias ruins ou as bactérias patogênicas, melhora inclusive a saúde dos animais. É isso. Simples assim. Já está pronto, né? Nós estamos aqui conversando, mas na verdade... Misturou, deu no coxo, está pronto. É. Ah, ele em casa eu vou misturar muito uma vez, não tem problema. Pode misturar em maior quantidade, pode misturar no misturador, pode misturar na enxada, onde você quiser. É só observar. E tudo isso que nós falamos de dosagem, está aqui no rótulo do produto para você misturar aí na sua casa sem erro nenhum e vai ter um resultado maravilhoso. Alguma dúvida a mais? Então, se tiver alguma dúvida, pode ligar também no nosso sec, né? Qual que é o telefone? É o 0800-941-0101. E aí conversa com o técnico e tira a sua dúvida. Combinado então? Muito obrigado pela sua atenção. Liga, compra NutriHumen, o melhor probiótico para o gado de cria do Brasil. Único com vitaminas e minerais. NutriHumen é da Champion e Champion todo mundo sabe, né Ana? Quem usa, recomenda. Música 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 Música